Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo da Universidade de Andarilho e agora a gente vai trazer um formato um pouquinho mais breve, mais dinâmico e mais veloz do Mídia que Ensina, que seria o Mídia que Ensina um shot, apenas uma introdução, um tópico apenas uma conversa específica dentro daquele cenário, dentro daquele contexto para aproveitar o conhecimento que uma série nos traz e abordar temas modernos coisas que podem auxiliar o nosso desenvolvimento e a nossa capacitação como seres humanos Vamos lá? Na quinta temporada de Black Mirror, nós tivemos um episódio chamado Striking Vipers que fala um pouco sobre a relação humana afetada pela realidade virtual e pelas possibilidades da tecnologia. Então vamos pensar um pouquinho nesse cenário No episódio, nós temos dois amigos, dois homens, dois amigos de muitos anos que eles se conheceram, jogavam um jogo na época e muitos anos depois eles se encontram e esse jogo criou um ambiente virtual, uma realidade virtual então eles conseguem se inserir dentro daquele jogo e esse ambiente faz com que eles se reaproximem ou seja, eles tinham um contato uma década antes e aí esse jogo faz com que eles tenham esse contato mesmo não estando no mesmo local, eles podem estar cada um em sua casa e eles têm esse contato ali basicamente físico, vamos colocar ali entre aspas porque é ligeiramente físico, eles sentem, as sensações do jogo são reais, elas conseguem ser estimuladas através dessa realidade virtual, então eles conseguem se aproximar e dentro desse ambiente virtual, eles acabam por ter uma relação sexual ao invés de aproveitar o cenário do jogo, que é de luta, eles acabam por ter esse envolvimento físico e sexual, mas quando eles saem do ambiente do jogo e se encontram, isso é diferente não existe aquele envolvimento emocional, vamos dizer assim eles continuam sendo amigos, mas fica um pouco estranha aquela situação, claro mas eles não têm um envolvimento homoafetivo, vamos dizer assim eles não se envolvem em um relacionamento homossexual, eles não têm eles se beijam em algum momento para testar, para ver se aquilo faz com que eles sejam gays mas aquela realidade virtual, ela cria uma distância entre a realidade virtual e a realidade real o mundo real, ela cria um distanciamento do que acontece dentro do ambiente do jogo e do que acontece fora do ambiente do jogo, por quê? estimula um prazer que é diferenciado, que é diferente daquilo que eles conseguem alcançar na vida real mas não fere, na teoria, a vida real ou seja, ele não sente que está traindo a esposa, um deles que é casado ele sente que está aproveitando um ambiente de jogo mas em algum momento aquilo traz uma sensação de culpa e ele compartilha com ela e para preservar aquele relacionamento eles criam um cenário que é diferente, que é o poliamor no caso em que ela também pode se relacionar com outras pessoas mas no caso dela, no mundo real então se a gente encarar esse cenário, o que você entende que a realidade virtual pode trazer de positivo e negativo para as relações humanas? vamos pensar assim, num cenário positivo de que esse ambiente de realidade virtual, ele pode trazer, por exemplo uma aproximação física, uma sensação do toque, do amor, da relação sexual como um todo em um casal que está distante por alguma razão então, ah, estou estudando em outro país, eu posso ativar aquele ambiente e ter contato com a minha namorada, ter contato com a pessoa com a qual estou envolvida e ter uma relação sexual dentro do ambiente do jogo que simule aquela relação que nós teríamos ser realmente presentes ok, mas da mesma forma, se você está dentro daquele ambiente do jogo e tem uma relação sexual com uma outra pessoa mas você é casado, você tem um envolvimento, tem um relacionamento isso pode ser considerado traição é uma coisa que a série aborda, esse episódio aborda brevemente mas será que você pode considerar que é uma traição sendo dentro do ambiente virtual, sendo pseudo não real vamos colocar entre aspas novamente, não é real mas é real porque te traz a sensação é real porque te traz um estímulo que você volta a buscar você quer experimentar novamente, você quer testar outras vezes então, será que aquilo é real? será que aquilo vale a pena? será que é uma coisa que precisa ser pensada? que precisa ser dificultada? será que vai trazer mais impactos positivos do que negativos? como que a relação fica depois daquilo? no episódio, o casamento deles não acaba quando ele comenta, quando ele conta a verdade só que ganha uma vertente diferente ele deixa de ser um casamento tradicional para se tornar uma experiência mais aberta então, uma vez por mês ele se envolve dentro do ambiente de jogo dentro do ambiente virtual e a esposa dele se envolve com uma outra pessoa e a experiência do poliamor, tudo bem para quem aceita, para quem gosta de lidar com esse tipo de relacionamento está tudo certo, já acontece, já existe não é nada fora dos padrões mas, será que é possível então, por exemplo a esposa dele não quer ter uma relação extraconjugal e ele continuar utilizando daquilo sem que ela se sinta incomodada pelo estímulo que está sendo criado apesar de ser um amigo apesar de ser uma pessoa apesar de ser um outro homem e dele não se considerar homossexual no cenário do episódio será que isso não incomodaria você? se fosse o seu parceiro como que você reagiria se fosse essa situação? se você estivesse dentro dessa situação como que você lidaria com aquilo? como que você acha que a sua relação o seu relacionamento afetivo, amoroso ele seria afetado ele seria atingido por essa situação? o que você acha que aconteceria com isso? então Black Mirror é uma série que é legal porque ela traz muito esse questionamento sobre como a tecnologia faz cria as mudanças na vida a nossa mudança de enxergar as coisas de visualizar, vislumbrar, viver as experiências e esse episódio faz isso muito bem porque é improvável que eu te fale agora a maneira correta ou adequada ou 100% simétrica de agir cada um de nós vai ter uma forma de pensar mas é uma possibilidade que é bastante real com a realidade visual com a realidade aumentada cada vez mais estamos presentes estamos próximos de sentir o toque de algo que não está nos tocando então se aquilo acontecer como que vai ser o amor? como que vai ser a relação humana diante da tecnologia espero que tenham gostado do conteúdo que continuem a seguir e compartilhar todos os vídeos e cursos da Universidade Andarilho se inscreva no canal deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos para que nós possamos criar um universo de aprendizado até a próxima